O stand-out ao Alva vai oferecer um GPS a todos os clientes que adquiram uma viatura até ao final de 2014. Visite-nos em Albergaria Nova e conheça esta e outras promoções. O stand-out ao Alva deseja a todos os clientes um feliz Natal e um próspero 2015. A AMA organizou no passado dia 14 de dezembro a festa de Natal para os meninos que frequentam as valências da creche Jardim de Infância. A temática da festa foi muito original pois proporcionou aos pais interagir com os mais pequenos, sendo desta vez os pais a organizar, apresentar e atuar para os seus filhos. O Pai Natal não podia faltar e fez as delícias dos mais pequenos que aproveitaram para pedir mais uns presentes. Nós estamos habituados a ter um tipo de festa onde são os meninos que são vestidos de uma maneira diferente e postos num palco a entreter os pais. Este ano decidimos fazer uma coisa diferente, efetivamente fazer uma festa para eles, ou seja, eles a divertirem-se e não estarem a divertir as outras pessoas. Portanto, este ano são os pais que entretêm as crianças. Exatamente, este ano os pais decidiram fazer a festa para eles, entretê-los a eles, para eles poderem ter também um dia especial para poderem desfrutar. Permite uma dinâmica, os pais que fizeram esta proposta abraçámos logo, eles próprios já estão a dinamizar e tem sido um momento atarefado, mas com um beijo interessante e toda a gente desempenhou muito. Sim, porque nós vemos aqui muitas crianças, mas também vemos muitos pais aqui atarefados a ajudar e a divertir as crianças e a interagir nas várias atividades existentes. Sim, são os pais que estão a dinamizar os diferentes ateliês, que os construíram, que os dinamizaram, que os criaram e nós acabamos por fazer um suporte enquanto instituição a toda esta dinâmica, mas nasceu deles e são eles que estão a manter. E trouxeram também os filhos, família, é um momento de confraternização entre vários pais, familiares, trouxeram alguns avós. O sentante e automóvel Pisco Motor deseja a todos os seus clientes e amigos um Feliz Natal e um ano de 2015 cheio de prosperidade e sucesso.